Sim, eu crei que quando ele se fora Eu poderia ser feliz, mas Faz um tempo que não tô saindo Nem consigo descansar dormindo A vida tá passando na minha frente Outra vez no que eu tô sentindo Quero te ver agora Volta e não vai embora Só me namora Só me namora Meu corpo no meu Na cama é só love Só, 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 só love Tá sendo eu Chico, não foge Não foge Vem que amor é em mim Não deixo você ir Não deixou você ir pra longe Repetiz que sim Não deixou você ir Não deixou você ir pra longe Vem que amor é em mim Não deixou você ir Não deixou você ir pra longe E me diz que sim Não deixou você ir Não deixou você ir pra longe Não deixou você ir pra longe Não deixou você ir pra longe Só, 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 só love Não deixou você ir pra longe Vem que eu moro em mim Não deixou você ir Não deixou você ir pra longe Repete e esqueci Não deixou você ir Não deixou você ir pra longe Ok, drop this one Pra longe